Maria, acreditou na força do amor, até que a maldade cruzou o seu caminho. Você acha que nós, Matheus, vamos deixar isso tudo passar em branco, Maria? Agora é a sua vez de morrer, você tá ajudado. Cheia de sonhos e com muita garra, está prestes a ver seu destino mudar. A dona, um pedaço em breve, nas novelas da tarde do S&P.